Beijo Viciante de Alex Nunes e Juan Cruz Já estou pensando em casar Inacreditável que o seu beijo me fez Eu não penso em mais nada A não ser te beijar outra vez Estou ansioso pra te ver Não vejo a hora de te encontrar Se no beijo foi assim Imagina quando a gente Inacreditável que o seu beijo me fez Eu não penso em mais nada A não ser te beijar outra vez Estou ansioso pra te ver Não vejo a hora de te encontrar Se no beijo foi assim Imagina quando a gente Dê, 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 dê Nê, dê, nê, dê, dê Mípico de Teareca Mas a não se livraja